Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Uma oportunidade de graça que Deus nos dá por meio da TV Canção Nova de nós crescermos na intimidade com a Palavra do Senhor. Lida, meditada, ruminada. Palavra que vem para iluminar o nosso coração, abastecer nossa alma, direcionar nossa vida. Nós lemos a Palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Por isso, a nossa leitura é uma leitura orante, é um estudo orante. É um estudo onde nós nos colocamos na presença do Senhor para que Ele fale, nos conduza, nos direcione. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Nós somos Teus servos, Senhor. Servos que queremos fazer Tua vontade. Servos que queremos praticar Tua vontade. Nós queremos, Senhor, viver a Tua Palavra. Por isso, fala o nosso coração, fala a nossa vida. Ensina-nos a viver Tua Palavra, Senhor. Ensina-nos a praticar a Tua Palavra todos os dias da nossa vida. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocando na presença do Senhor, nosso Deus, nós meditamos Sua Palavra e permitimos que a Sua Palavra seja vida para a nossa vida. Nós estamos no segundo livro de Samuel. Hoje vamos meditar o capítulo 18. Perseguição de Absalão a Davi. Davi se refugiou em Manaim. O capítulo 18 começa narrando assim. Davi fez revista de suas tropas, constituiu sobre ele chefes de milhares e de centenas, dividiu o povo em três partes, um texto sobre o mando de Joabe, um texto sobre o mando de Abissai, que era filho de Sabe, irmão de Joabe, e um texto sobre o mando de Etai, o Gateu. O rei, então, disse às tropas, eu irei convosco. Eles responderam, não vás. Se nós fugirmos, nem darão importância. Se metade de nós morrer, não darão muita atenção. Mas tu vales por dez mil de nós. Melhor é que fiques na cidade para nos socorrer, disse-lhes o rei. Farei o que vos parecer melhor. O rei ficou junto à porta, enquanto o exército saía em tropa de cem e de mil. O rei ordenou a Joabe, Abissai e Etai, por favor, tratai bem o jovem Abissalão. E todos ouviram o rei, dando ordens aos chefes em favor de Abissalão. É muito bonito o coração de Davi. Muito bonito mesmo. Você vendo que ele está sendo traído, perseguido, Davi não quer o mal, Davi não quer o bem, Davi não quer revidar na mesma moeda. Foi a mesma coisa com Saúl lá atrás. Quando Saúl perseguiu Davi, Davi não queria a morte de Saúl. Davi queria a reconciliação. Aliás, Davi queria a conciliação, porque ele não tinha brigado, traído o rei Saúl. Mas o rei Saúl, ele na verdade, começou a invejar, começou a criar todos aqueles sentimentos negativos em relação a Davi, e que vimos a mesma coisa também com Abissalão. E por isso, que o rei Davi pede para tratar bem o jovem. As tropas saíram em campo contra Israel e a batalha travou-se na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi derrotado pelo exército de Davi. E naquele dia houve uma grande mortandade de 20 mil homens. O combate estendeu por toda a região. E naquele dia a floresta devorou mais soldados do que devorou a espada. De repente, Abissalão, montado numa mula, encontrou-se diante dos servos de Davi. Sua mula embrenhou-se sobre a folhagem espessa de um grande cavalo. A cabeça de Abissalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula que ia montando seguia em frente. Alguém viu isso e informou a Joab. Vi Abissalão suspenso num cavalo. Joab respondeu ao homem que lhe deu a notícia. Se o vistes, por que não abatestes no mesmo lugar? Eu te teria dado dez moedas de prata e um cinto. Um homem respondeu. Aliás, o homem respondeu. Ainda que me pusesse nas mãos mil moedas de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei, pois nós ouvimos com nossos ouvidos que o rei deu essa ordem a ti, a Abissai e a Etai. Pô pai, por favor, meu filho Abissalão, se eu tivesse cometido esse atentado contra a vida do jovem, não ficaria oculta o rei e tu mesmo te porias contra mim. Aqui, é muito bonita a resposta desse homem, porque aqui é um princípio de sentimento, eu ia falar de sentimento, mas aqui é um princípio ético, moral, fundamental para todas as relações humanas. A pessoa ética é a pessoa autêntica. A pessoa autêntica é aquela pessoa que não se vende por nada e nem se comporta de forma dissimulada para levar vantagens em nada. O homem passou e ele teve tudo para capturar ali a Abissalão, mas não. Ele sabia do que Davi tinha pedido. Ainda diante de uma oferta tentadora, como ele mesmo disse, você poderia me dar mil moedas de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei, pois ele nos leu essa ordem. Quem tem retidão de consciência, quem tem retidão moral, coloca em prática nas mínimas coisas, nas grandes ocasiões ou nas pequenas, enfim, a consciência iluminada age de acordo com a verdade. A verdade é aquilo que Davi tinha colocado, proposto para ser observado e a forma como deveria se proceder. Sabe que uma sociedade se perde e nós perdemos as batalhas da vida? Uma cidade, um país, uma nação, uma família, quando os princípios éticos e morais não são observados? Quando o cidadão, um filho de Deus, vive em função dos seus interesses pessoais e, sobretudo, é levado por aquela máxima querer levar vantagem em tudo, as coisas desandam. Este homem se tornou aqui para nós um princípio de moral e de ética. Não é assim que se deve proceder. Joab, veja só, e Joab, então, respondeu ao homem, eu não vou perder tempo contigo. Tomou três dardos e cravou no peito de Absalão. E como ainda palpitasse com a vida suspenso no cavalo, acorreram dez jovens e escuderam Joab e deram-lhe os últimos golpes. Joab tocou, então, a trombeta e o exército deixou de perseguir Israel porque Joab conteve o povo. Tomaram Absalão e o colocaram numa grande fossa no interior da floresta, erguendo em seguida sobre ele um enorme monte de pedras. Entretanto, todo Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Quando ainda vivia, Absalão mandara eleger para si uma coluna no vale dos reis. Tinha dito, não tenho filhos que conserve a memória do meu nome. Por isso, deu seu nome ao monumento que até hoje é chamado Monumento de Absalão. Veja que Joab não foi fiel àquilo que Davi tinha pedido. Joab quis fazer prevalecer o combate bélico, quis fazer prevalecer a conquista e assim por diante. Davi, aliás, Aquimatas, que era filho de Sadoc, disse, vou correr para anunciar ao rei que o Senhor libertou dos seus inimigos. Disse de Joab, não é bom dar-lhe essa notícia hoje, mas no outro dia. Hoje não terás boa notícia a dar, pois o filho do rei morreu. Joab disse a um etíope, vai comunicar ao rei o que vistes. O etíope prostrou-se de Joab e depois se pôs a correr. Aquimá, filho de Sadoc, tornou-se a perguntar a Joab o que aconteceria se eu corresse atrás do etíope? Joab me respondeu por que queres correr, meu filho? Não vai ser premiado por uma boa notícia. Não vai ser premiado por uma boa notícia? Aconteça o que acontecer, retrucou, eu vou correr. Corre, pois, disse Joab e correndo pelo caminho da planície, Aquimá ultrapassou o etíope. Davi estava sentado no val da porta da cidade, a sentinela que tinha subido ao terraço acima da porta sobre a muralha. Ele levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei que disse, se ele vem só, traz boa notícia. À medida que o homem se aproximava, a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro. vejo outro homem que vem correndo sozinho. Então, o rei disse, também esse traz alguma notícia boa, mas a sentinela acrescentou, pela maneira de correr, o primeiro só pode ser Aquimá, filho de Sedok. É um homem de bem, disse o rei. Certamente, traz boa notícia. Lá no versículo 32, o rei perguntou ao Etíope, vai tudo bem para o jovem Abissalão? O Etíope disse, tenham a sorte desse jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para fazer-te mal. Então, o Etíope preparando o coração para que Davi soubesse do que aconteceu. Muito bem, vamos chamar o padre Antônio Xavier aqui conosco no estudo da palavra de Deus. Este capítulo 18 de 2 Samuel coloca fim a essa saga de tentativa de Abissalão de usurpar o trono de Davi e Davi que foge. Mas, infelizmente, esse é o capítulo trágico, onde um dos generais de Davi vai matar Abissalão contra a vontade de Davi. Davi não sabe, mas ele vai matá-lo. Abissalão que, por causa de toda a sua vaidade, tem a sua cabeleira ali que sai fugindo de cavalo e engancha o cabelo na árvore e fica lá pendurado e depois acaba sendo morto ali mesmo. Mas, interessante mesmo aqui, não é o fato de Abissalão ter sido morto, mas o tipo de reação que Davi tem. A partir daquele momento, o reino está em paz de novo, porque quem ameaçava de verdade o reino era só Abissalão e Abissalão já foi abatido. Mas a reação de Davi é de tristeza, de profunda tristeza e de choro, porque embora Abissalão, o risco, tenha morrido, quem morreu foi o filho de Davi. E Davi chora e se entristece. É interessante quando nós temos contato com esse tipo de realidade, na vida concreta, que quando vemos os filhos, às vezes, que acabam praticando o mal, alguns que terminam se desencaminhando por caminhos de criminalidade, ou às vezes, outros caminhos também complicados, e que por mais, por mais que a pessoa faça alguma coisa errada, para a mãe, para o pai, continua sendo o filho. E não é esse tipo de justiça que quer. É bem verdade aqui aquela palavra dita de Deus para com o povo, de dizer, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Quando estamos diante dessas situações, nós observamos na prática como que nós também sentimos isso. Com alguém que a gente ama muito, essa relação de pais e filhos é bem própria para isso, como que, no final das contas, o desejo verdadeiro é que a pessoa mude, e não que a pessoa seja exterminada. É nessa direção que o amor realmente tende a nos empurrar. E é por isso que é importante resistir também às vezes aqueles exagerados sentimentos ou desejos de justiça que a gente tem dentro da gente quando vê um mal acontecendo e ao invés de querer a eliminação do mal, nós queremos eliminar o mal junto com a pessoa que está fazendo o mal. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o sentimento de indignação pode produzir em nós um sentimento também de desamor. É importante saber separar os dois ali, porque senão nós corremos o risco de tentando corrigir o mal que não gostamos fazer exatamente esse mesmo mal, só que na direção oposta, na direção daquele que praticava. E aqui Davi chora por Absalão porque perdeu o seu filho, reconquistou o trono, mas amava mais o seu filho do que o seu próprio trono. Senhor Deus de Israel, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu que cuidastes de Davi e de toda a sua vida, tu que és o Deus e Senhor da história, cuida também, Senhor, da nossa vida, cuida dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, mas dai-nos sobretudo, Senhor, uma consciência reta, uma consciência de fidelidade, uma consciência moral, Senhor, que nos leve a fazer tudo diante da Vossa presença. Sem jamais cedermos, Senhor, para o favoritismo, sem jamais cedermos, Senhor, para os interesses pessoais, sem jamais, Senhor, negligenciarmos a nossa própria consciência. Que a Tua bênção, Senhor, seja nos guardando e nos protegendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz, que a ternura, que a proteção, que o amor de Deus esteja no seu coração. Eu aguardo você no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.